E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série mods E hoje está todo mundo reunido aqui, galera Dentro do vulcão, naquela cúpula insana De frente com esse negócio sinistro aqui, essa parada Alienígena, sei lá, insana Estou aí com o Juninho, fala aí Juninho Fala galera, beleza? Beleza Senhor Patetão, fala aí Patetão E aí gente, tudo certinho E o Mar? Fala aí Mar E aí pessoal, beleza? Mar é bichão doido Deixa eu botar o Hood de novo O Mar é bichão doido, é bruxão doido É o bruxão É, nossa que voou bruxão Tem esse negócio aqui galera, esse daqui É do mod do Dragon God Porque ele é Dragon, porque ele é God É isso aí Esse daqui, esse aqui é um item Meio que assim, o cara fez, o cara do mod fez Ele explicou que é de sacanagem, esse negócio de sacrifício Tá escrito que sacrifício, a gente aperta aí, ó Sai um foguinho e tal, tem uma animação bonitinha Só pra enfeitar, isso aqui tem que ter mesmo No mapa, pra poder spawnar o Dragon God Pelo que a gente sabe, que a gente tá vendo Isso, quantos tem desse daqui, tipo assim Tem dois no mapa, vai spawnar dois Dragon God A cada 15 minutos Tudo ama um, nasce outro a cada 15 Um no mapa, no mapa inteiro, tipo Qualquer lugar do mapa Ele dos carnívoros No sul, no norte, todo canto Qualquer lugar Dentro da água, sei lá No mar não, mas Tipo assim, qualquer lago, qualquer lugar Dentro da floresta É até difícil de achar as vezes Mas o bicho é brilhante Aí vocês vão ver como é que ele é A gente já achou um Eu só vim aqui pra mostrar pra vocês Como é que funciona o negócio do spawn dele E o negócio do sacrifício é besteira Tem esse barulhinho e tal Animaçãozinha Sai foguinho e tal É só isso aí mesmo É só pra poder spawnar ele E a gente coloca aqui no vulcão Porque é o centro do mapa, né E tal, fica bonitinho Ele, ele A gente vai dar uma ele com Com flecha do mod aqui Do Anunaki Eu vou separar aqui Vou dividir umas flechas pra galera Deixa eu dar Deixa eu dar aqui, ó Ele é Ele é um level 390 Então Vai bastante flecha Vou jogando aqui, ó Vai pegando aqui Deixa eu jogar aqui, ó O Mar já me deu umas flechinhas, mas Eu joguei 3 pack de 25 Não, esse negócio é de vocês, entendeu A carne dourada tá aqui Eu tenho 8 aqui na mão Não preciso disso tudo, mas beleza Ar composto Vai ser aquela flecha que trava ele O bicho O bicho é bem Bem sinistro Ele não é agressivo Ele não ataca Mas vamos lá Vamos indo pra lá Vamos voar Ele não ataca Só que Ele é tipo assim Ele é neutro Se a gente atacar ele Ele ataca, entendeu Se a gente não fizer nada De boa Ele fica tranquilo Não faz nada com ninguém Não quebra nada Não mata ninguém Ele tá ali, ó Na torre vermelha Ali, pra lá Ele tá bem embaixo Ali, né Aquelas florestinhas E tal Acho que ele spana mais em floresta Porque eu já achei Alguns em floresta O Nogueira também Já pegamos um pro Nogueira Eu tinha um Só que O Boquito me Me boquitou Me detonou Eu tomei um Alguém me deu uma caída aí, né Eu fui brincar com o Boquito É o boss daqui do jogo Pra ver se ele era Dragon Se ele era God Mesmo Só que ele não tem nada de God E ele não tem muita coisa de Dragon Também não, galera Porque o bicho não voa Ele só pula É um sapo Ele é um canguru Perereca Ele parece mais um cachorro Um lobo Um negócio assim Mas o bicho é maneiro O bicho é bonito Não, o bicho é muito bonito, cara Principalmente à noite É, ele é aceso A gente vai mostrar pra galera Cadê? Tá por aqui Eu fui no lado ali Mas não era ali É por aqui Vai dizer que o meu Dragon Acho que eu tenho um Ah, não Ah, ele tá ali Você sabe por que ele é bonito, Pedro? Ah Porque ele é Dragon Porque ele é Dragon Ele é God Ele é God, galera O Mat é uma caída, galera Mas já tá de volta O Mat, tu pode ir buscar teu carno, velho Senão o bicho vai sumir O Mat tinha achado um carno baby, galera Antes de começar o vídeo Pode ir lá, cara De boa Eu tomei um desse sozinho, cara Quase mesmo leve, eu acho É, tipo assim Foi uma merda do caramba Eu quase morri e tal É que não tem cama Mas é perto da base ali Se eu morrer, tranquilo Tipo assim Ele só vai... Acho que ele não vai atacar nosso Dragão, não Ele só ataca quem ataca ele, sabe? Tipo, você sabe quando Todo mundo da tribo tá junto Um cara ataca um trike O trike só ataca quem ataca ele Entendeu? É tipo isso Mas aí A gente tem que acertar O máximo possível de flash Pra poder ele não sair do lugar Mas ele vai sair Ele vai pular E a gente tem que ficar esperto E não errar O mínimo Errar o mínimo de flash É assim O outro Eu peguei uma distância boa dele E comecei a atirar insano Foi 20 flash pra ele cair Mas sabe que como tem mais gente atirando Vai ser eu acho que mais rápido E se cair uma flecha depois dele A mais Ah, não faz mal, né? Aconteceu Entendeu? O negócio é... É não deixar ele andar Pode ser que alguém morra Mas os itens vão sumir Vão ficar aqui A gente nasce e pega de volta Entendeu? Tem que arrumar uma posição boa aqui Calma aí Acho que é melhor Ficar cada um de um lado, sabe? Porque ele vai pular pra cima de alguém Faz um triângulo em volta Faz um triângulo Cai, Dragon God Cai, Dragon God Você é Dragon Você é God Vai pular pra cima de mim Meu Deus, me fodei Vou morrer Não, não morre Vou morrer, vou morrer Ah, ele pulou Pulou pra cima de mim de novo Tá nessa calma com força, galera Vou morrer, vou morrer Quebrou minha calça do escuba Cai, Dragon Cai, pôr Caiu, caiu Nossa senhora, galera Caiu a like 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 Vamos botar aqui a nossa carne dourada, galera Caraca, galera Porra E ele tinha 300 e pouco mil de vida Quando a gente opou Quando a gente domou Ele ficou com 203 Eu reparei isso agora Ó Ele é que tem o... Black Heating God Na natureza ele tem mais vida Do que o do meu esticado Caraca, fica com frio na barriga, hein Caraca, o bicho pulou Fazendo de mim com força Fiquei pelado, ó Aqui a calçinha da Tiffany Já mostra É Deu uma raidada na Tiffany Acabou com a calça da escuba dela Galera, esse set aqui Perguntaram no último vídeo Esse... Ali, tá vendo? Três cabeças de Dodô Rex Não é três cabeças de Rex Que eu mostrinha Esse aqui é o set Boys Que a gente pegou aqui Brincando de madrugada A gente fez Eu fiz tipo um evento pra galera Tudo preto Se matasse uns bosses com um giganto Foi o Nogueira Nogueira e o Junior E o Juninho Que travaram ele com flecha E conseguiram matar E a gente fez a brincadeira E a gente pegou os set Boys Pra gerar, entendeu? Eu vou fazer até uma brincadeira Depois pra poder conseguir Pro mapa, pra todo mundo Porque esse set não dropa, velho A gente mata Boys E o bicho não vem Então a gente vai fazer assim Eventozinho brincando E eu spawno o bicho E a galera mata, entendeu? E a gente pega os itens, entendeu? Pega os itens não Eu dou o item Tipo assim, um evento A gente podia fazer até um evento Desse em live, né, Junior? Pô, ia ser legal, cara Quem sabe a próxima live Da semana que vem Então Eu boto o Boys A gente tava com aquela estratégia De matar o Boys Atirando flecha E atacando com o Gigantão Porque o Nogueira Tem um Gigantão pro Juninho lá E ele consegue matar O Dragon Guard Eu não sei, velho Eu testei ele Ataquei um Boquito E o Boquito só deu uma Boquitada e já era Foi sinistro Eu caí Você tem Mejo Berry aí com vocês Alguém por um acaso? Eu não tenho Mas é isso aí, ó A gente tá Eu vou dar uma opada No Dragon Guard agora A gente tem que pegar um Pro Juninho também Juninho perdeu o dele Perdeu o dele não Juninho deu uma 1 Só que aí o Nogueira Falou que é Morrendo e matava Vim um item Fadão Mas vem sim Se a gente matar um desses No mapa Vem um item muito raro Que a gente consegue Duplicar A gente consegue duplicar Parte do nosso set Tipo assim Eu tô usando essas partes Aqui do set E itens na barra Ele vai tipo que Sortear algum dos meus itens E vai me dar mais tunado Ou pior Três deles Entendeu? É assim Se eu ganhar dois Eu duplico O que vem bom Eu tiro E tento fazer de novo Tipo isso Pra poder ficar melhorando os itens Mas só matando o Dragon Guard Que vem isso E ele é compatível Com todos os outros mods Ele consegue duplicar Qualquer item do mod Anunaki Ou de outros mods Que tiver aqui Mas eu vou Vou dar uma opada nele aqui Vou botar o Mob Speed Porque o bicho é lento Pra andar Ele não é muito rápido Ele não voa Ele é um Dragon Ele é Dragon Ele é God Mas ele não voa E ele não é God Porque ele morre fácil Ele não é roubado Esse daqui Tem três Tem três Tipos desses dragões aqui Tem um God Que é pá de mim Só com comando Esse aqui a gente não vai usar De jeito nenhum Não vai ter como Não tem aqui no servidor Tem o vermelho Que é a variação desse daqui É a mesma coisa desse aqui Só que é vermelho Só que Ele não é pra domar Tipo ele doma Quando você doma ele Ele fica tipo que bugado Porque não é pra ter Ele fica com menos 9 mil de vida Ele fica com a vida negativa Então tipo qualquer Mega Neuro que atacar ele Ele morre Ele é bugado Então não é pra ter o vermelho O vermelho achou no mapa É pra matar Pra vir item É pra dropar Pra vir item de loot Pra lootear ele O roxo É pra domar Ou se você quiser matar Você mata Se você tiver É poder pra isso O bicho é forte O bicho é insano É Dragon ou God Não é tão God Mas ele é forte Mas eu vou Eu vou ali na base Eu vou guardar os bichos aqui E a gente vai dar uma opadinha nele E tentar achar outro também Pra poder domar pro Juninho Porque ele vai spawnar Daqui a 15 minutos Vai ter outro Então a gente vai achar outro aí E eu vou dar um corte assim Pra poder guardar o dragão na base Beleza galera Voltamos aqui Estamos no nosso castelo Insano Eu tô aqui em cima com ele Eu subi aqui pulando Esse bicho não tá mudando de queda Ele quase que voa Ele dá um pulo alto Mas não voa É meio capado Não tem asa É um dragão sem asa Paciência né Paciência Dragão sem asa Beleza Mas ele é muito legal Muito forte O C Ele faz esse ataque aqui Dá uma baforada Uma porrada no chão É o ataque mais forte dele O que mais gasta vitamina também O fogo dele é esse aqui É roxo É bonitão Ilumina tudo de noite De noite esse bicho é mais bonito Que de dia E esse aqui dá uma patadinha Ele dá uma porrada assim pra frente Sai essa fumaça preta É um hit também Mas ele não quer dar patada agora Tá com mais vontade É não quer dar Deixa eu ir pra trás um pouquinho pra ver Ele só tá fazendo isso Quando eu quero que ele faça isso direto Ele não faz Ah ele dá uma patada Esse aqui é tudo clique É o mesmo ataque Mas vamos descer aqui Ele desce assim Ele dá um Tá tipo uma meio que voadinha Ó Ó É assim Ele desce de uma forma maneira Ele é estiloso e tal Mas ele não voa É tranquilo Vamos dar uma upada nele aqui E ver se a gente acha pro juninho Eu tô sentando teu castelo aqui por trás Porque eu Ah tem um divo negro aqui Não dá Tá fechado É um tejo de pata Olha ele correndo Ele parece mais um Dario Ulster Olha a pata dele de trás Ele tem estilo cachorro Olha lá Tem um cocôzinho Ele caga também Ele é Dragon God Mas ele caga também Ele é bem humano Ah mas todo mundo Isso é uma coisa que todos fazem Até quem é God É Aqui ó Você tá aqui pensando Eu quero chegar na Avenida do Pá Vamos pulando por aqui Salteando Tem que upar ele Ele ficar Mais rápido Tem um ponto de poupar aqui Vou botar aqui Movimento Speed O 200 é legal galera Eu já testei O 200 é legal Vamos lá Ele no local Eu testei também Tem que fazer vários testes Porque Olha um piteirinho Deixa o piteirinho vivo Coitado Bebezinho Coitado Filatinho e filatinho Não se mata Ele nada também Ele não tem folho Não tem folho Tem 600 também O bicho não é roubado O roubado é só o God Do Admin Esse aqui Até que é fraco O Boquito só cheirou ele Ele morreu O Boquito aqui Quem não sabe É o Boss É o Boss de gelo É um pretão Um macacão É tipo Mega Ptex Só que ele é maiorzinho Level 5000 Muito forte Muito forte E detonou ele Ele tinha 300 mil de vida Estava upado Muito, muito bom E matou assim Sem dificuldade nenhuma Nem cheguei perto do bicho Nem dei um hit nele Ele me matou O pulador Tá onde? Tô perto da base do mar já Aqui Eu já tô em cima da base do mar Tá Eu vou chegar na Vou pular dentro do pântano aqui Sim Tá aqui pulando Ah Fazer um dragão aqui É sujo unido Eu tô vendo Você tá pulando aqui É muito bom Muita gente pediu pra eu botar esse mod também Só que eu falava não Que esse mod é muito roubado Que é muito roubado Aí eu fui testar O Nogueira me convenceu a testar Testei E eu vi que não é nada de roubado não Ele até que é tranquilão Um gigante é mais forte que ele tem Um gigante alfa, né Um gigante normal não Um gigante normal morre fácil E essa patada no chão Detona Olha a altura que ele pulou Não tem nada É guarda, é guarda Olha, dá uma porrada aqui Ó Ó Roubadão demais Ó, ele tem comida Ele tem comida Ele tá com fome Olha lá, fome baixa no canto ali Eu não entendo isso Ele come demais, cara E por isso ele demora muito Tipo assim Ih, mas tá um espirinho bonitão, velho Olha aqui o mar chegando Ó, o mar de carnava Uma cobra Ah, uma cobra Deixa eu detonar ela Ah, correu Deixa eu dar um god nela Cadê? Caraca, cobra A cobra é entrando, hein O carnava está na cana da cobra É, não veio o item e eu acho que já comeu, velho Comeu? Comeu Comeu Porra É, o ataque cê é meio lento, cê viu Que não dá pra citar a cobra A cobra é muito rápido Ah, tem uma coisa aqui, um rápido Eita, a área do bicho é muito roubada Ele matou o lago inteiro Ele é legal, ele é legal sim O Junior também vai estar fazendo uma live na quarta, né Junior? Pois é, tava pensando, o que que tu acha, Pedro? Eu acho muito show Live é like, like, sent Só chamar que nós estamos lá Já que o pessoal curte, então Vai fazer uma livezinha pra domesticar mais um bicho desses aí pra mim É, vamos dar mais um bicho desse aqui em live pro Junior Vamos chamar o Santana dos melhores conteúdos que levei, Cisquino Quarenta, eu acho Tá correndo o Dragon Guard, cê Dragon Guard, ataca ele Eu vou fazer que nem eu fiz com o Bokito, ó Eu fiz assim Saquei o Bokito, me deita não É um hit, eu nunca opei melee no bicho Ele é tipo, ele é roubadinho sim, cara, mas Vai ter um desmaiado ali Mas ele, pros bosses, pros bichos fortes daqui, ele é bem fraquinho Bem fraquinho mesmo Para o bicho normal, é claro que ele vai matar rápido É Gord? É Gord É Gord e é Dragon É, tem que ocupar meu speed, que é muito devagar pra andar nele Eu tinha que ocupar pulo nele Imagina só apoder o papulo nesses bichos Ó, 199 no meu speed Eu acho que eu vou deixar assim Não vou botar 200 não, porque vai pra 202 Aí vai ficar feio Mas, deixa eu passar aqui Eu vou subir no Vulcão ali, galera A gente vai fazer um salto Pensando lá de cima do Vulcão agora com ele Vamos tentar subir lá, escalar o Vulcão Subi no Monte Shield Pra quem se conhece DTA Vamos subir aqui o Monte Shield De Dragon Guard Vai pulando, Dragon Guard Vai pulando Vamos quebrar as armas, vai poder passar Antigamente, cara, quando lançou o Ark no primeiro mês Primeiro mês de lançamento, primeiro e segundo Os dinossauros não tomavam dano de queda A gente saltava do alto do Vulcão de Raptor Era muito legal Sabia, gente? Não A gente pulava lá de cima de Raptor Esse Ark já foi muito diferente Já atualizou tanto, tanto, tanto É outro jogo Desde que lançou É por aqui, acho que não vou conseguir subir Ah, se você fosse Dragon, né, velho? Se ele fosse Dragon Guard Se ele fosse God Se ele voasse Dragon Guard Ah, tô tentando, tô tentando Me ajuda, esmal Dragon Tem a escadinha aqui do lado É muito alto, galera, ó isso Mas vamos conseguir subir, calma aí Vamos rumo, vamos rumo Nem que a gente vá pelo caminhozinho Que tem lado de lado Mas vamos pro lado de cima Legal demais Deixa eu ir por aqui, ó Deixa eu ir pulando aqui Vai pulando de lado, é Vai pulando de lado, vai achar uma posição Tem um lugar aqui, dá pra subir, sim Não é tão íngreme Se tiver lugar pra pisar, ele vai É que tem esses... Negócio redondo aqui Tem lugar pra pisar pra poder dar um apoio do pulo É Deixa eu ver aqui Não escorregar, né Ó, e ele pula, ó Aí, pulou Conseguimos subir E subimos, entramos com a força Olha aqui, Dragon Guard É isso aqui que faz você nascer, ó É Maneiro, né Deixa eu... Ele quebrava a pedra, caramba Mas, cadê o que ele tá quebrando? Não tá quebrando mais, não tenta Não é só o Guard Acho que é só o Guard Deixa o Guard Você tá outro golpe? Dá uma porrada aqui em cima pra ver É, não quero, é só o Guard É só o... É só o... É só o Guardzão admin, né Vamos pular, vamos cair lá na Avenida do Farming Faz Bang Jump Vamos pular Vamos pular, vamos pular, então Suicida É Deixa, ó Olha a altura, hein Morreria qualquer bicho daqui Vamos ver se ele é Guard mesmo Tá voando, ó Vou até apertar um K pra galera ver ele voando, ó Olha isso E dá pra bater no ar, ó Ó É muito insano, ó Olha... Olha essa queda Olha o... Olha o... Olha o tempo que Demario vai cair É... É... O cara é... O cara é Guard, hein O cara é o Guard O cara é o Guard Olha, mas tem um Pteu lá no ar, velho Olha lá Caindo Pulei e dá uma patada ao outro, ó Vamos ver se ele é Guard mesmo Deixa eu ver se acerta aquele Pteu ali Morreu É Guard, hein Esse é Gostei, Gostei Gostei Não é Dra... É Drago, mano, voa, mas é Guard Eu gostei Acho que ele só é Guard, porque ele pula e não toma mais dano de queda Descobri Ó uma águia aqui de veneno Uma águia de veneno? Vamos subir aqui dentro Ó O cara é o cara é... O cara é like, hein Parkour Ah, eu tô no meio de parkour Ah, eu tô no meio de parkour Ah, eu tô no meio de parkour Toma Ó, já caiu matando todo mundo Vamos pular nesse espino aqui, amarelo É esse aqui que eu falei, aquele, ó É de 160 190, eu acho É, eu matei porque dá muito leve, ó Só por isso Deixa eu botar um pouquinho Eu vou botar um pouco de vida É, botar vida, mas não adianta nada O boquito dá uma boquitada, já era, galera Já era Boquito Só não mata o espino branco que tem lá na frente Ok, ok Ele, eu não gostei desse ataque aqui, ó Porque a gente vai correndo Ó, ele, ele para pra bater É tipo... Olha, tem um corpo de... De escorpião poison aqui, ó Tem... Morreu? Morreu Ah, nós tinha visto aí ontem com uma... Aham Era madrugada Morreu, tadinho Olha, olha a área disso Ó, eu vou bater daqui pra ver se acerto Ó, ô louco Acertou ou não acertou? Não, farmou do lado, né? Não, farmou do lado, né? Ó, deixa eu ver Onde que é ser? Deixa ele vir pra pé Ah, acertou? O que que é isso, cara? O range... É do tamanho do... Do range do... 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 Do giganto Ó, os peixinhos Deixa eu ver se esse ataque tem mais range Ele não bate com o C dentro da água Eita, com o C e nada, ó Ih, com o C e nada, ó Ih, Juninho, ó Tô segurando o C, ó como ele fica Alisando o fundo do rio Like Engraçado, cara Nossa, velho Não tô apertando... Ó, parou Se tiver na água, apertar C e nada pra frente Nem Ó, tem uma parada maneira Se você apertar o C e pular Ele bate no alto, ó É, bateu no chão, né? Ó Por que não dá pra você apertar o C no ar? Ele não funciona Você tem que bater no chão e depois pular É legalzinho Isso aqui mata os bichos no ar Ó, aí é bom Eu podia atacar aqueles... Se tivesse falando aqueles coloridões Que nem tá Você tá matando? Ó, os piteiros Ele é divertido de jogar agora, é muito divertido Gostei Fortão e tal Será que dá pra enfrentar um Giganto com ele? Um Giganto Alpha? Hein, Geninho? Giganto Alpha, eu não sei Eu acho que dá, hein, velho Eu no local eu enfrentei com o outro... O God lá, insano, mas... Esse aqui Ah, fiquei o Giganto Eu acho que... Eu acho que dois... Dois caras com esse daqui Acho que é mais seguro Giganto pode detonar ele Será que o Burkito dá peso? Não, Burkito dá não Burkito não dá Burkito não dá Nem... Nem com a Rezabel Não dá não, velho Burkito e Burkito é muito insano O bichos é muito maneiro, galera É muito insano Dá vontade de ficar brincando com ele já todo aqui Tem que achar o teu, né Juninho? É Eu acho que eu vou... Eu não vou terminar o vídeo por aqui, não Vou achar o do Juninho Vamos achar o do Juninho Procurar um pro Juninho Esse tempo eu não sei se spawnou Se passou 15 minutos Que a gente domou, não sei Pode ter spawnado outro por aí A gente dá uma procurada Acho e dou um outro pro Juninho Pra brincar Não é Juninho? É Só tem que dar pra ele um arco Só tem que dar um arco pra ele Porque eu pensei que o safado tava atirando E a gente tava achando, Juninho Ele falou que não tava atirando não Eu tava dando apoio pro psicológico É Tava ali só pro bicho Nem o bicho nem em cima dele Porque ele não tá corta Caraca Aí terminou Eu dei o corte, galera, Juninho Ah, não tava atirando não Tava sem flash Aí esse aqui é o branco, né É, tem um... Não, o 100 pode matar Eu quero só o 190 Não, não, não Não, não É o cacrino azul Tem um amarelo e um azul Vamos pra casa aqui, galera Com ele Se nós não procurarmos nenhum E tentar dar uma outra Aqui Ah, galera Eu voltei aqui rapidinho Pra poder mostrar ele a noite Olha só como ele é bonito de noite Toda a sezão perto do drop verde aqui e tal Deixa eu dar um hit aqui, gente Fogaré, ó Tem uns bicho que tá me batendo Deu de buff Ah, deixa eu acertar esse aí Acho que eu nem usei tanto fogo O fogo dele não é tão forte, ó O fogo dele não é tão forte, ó Deu um fogo e o Tec não morreu Tem que ser com porrada Ele... Ele tá com... Ele tá sendo... Ele tá envenenado Ele tá subindo o topo Ih, quebrou pedra, Pedro Quebrou pedra? Ó aqui tem umas pedras voando, véi Ih, quebrou, galera Ih, caralho Como é que quebra? Acho que tem que... Será que não é ele correndo alguma coisa? É, eu tô correndo Ah, tá quebrando É, é mesmo, galera Tá quebrando Só que tem que forçar muito a pedra, sabe Ah lá, quebrou Tem que forçar bastante Acho que bota mais melee Ele quebra com mais força É só a pedra que encrenca ele, ó Se ele passar por cima, é de boa Se ele travar, ele quebra É isso mesmo Mas olha como ele é aceso de noite Eu vou botar ele aqui E vou sair dele Pra você ver a galera ver direitinho Olha só Olha que bonito É muito maneiro Ele é todo aceso Parece um neon, mano Gostei demais Ele tem um rápido me batendo Safado Dá uma facada nele Quando você tenta? Toma, fogo Deixa eu matar agora Ele tá, ele tá Ele tá, ele tá Ele tem um problema com o Torpor, hein Safo bateu nele naquela hora Tá tomando, tá com o Torpor ainda Mas é isso aí Tamo chegando aqui na base E vamos procurar o do Juninho Beleza, galera Um tempinho depois aqui, ó Conseguimos achar outro Juninho achou aqui perto da Torre Verde Vamos, vamos Já vamos pegar Juninho vai pegar um arco agora, né Porque a gente tava só olhando Agora ele vai ficar olhando não Que o Juninho tá Juninho tá away Juninho foi ali fazendo não sei o que Vamos lá Tem uma cama ali perto Que eu já Essa cama aqui, galera É aquela cama do primeiro vídeo Do meu servidor aqui de mod Que é o vídeo de Santana Que eu vim dar mal O Megaptecos Aquele que farmava Olha ele lá Aquele que farma É... E eu fiz essa cama ali Pra poder a gente levar os dragões pra casa Eu fui andando com ele É a mesma cama Então Se a gente morrer a gente nasce nela O Pedro já fez essa cama Pensando já no dragão Já no futuro Caraca 50 episódios depois Praticamente O arco Veio do arco Ué Tá dragão Tá um dragão Eu botei lá no fundo Pra tu ficar mais fácil E as flash tá contigo? Tá, tá Então beleza Ah, eu tô com o bagulho de spawnar aqui Eu peguei Eu dei pick up Dos vulcão O Mar falou que poderia tirar spawn E tal Tira essa merda daqui Porque eu não quero aqui E tal Aí eu vou... Eu vou botar ela em outro lugar Eu não mando nada aqui Qual beleza? É claro que manda Caraca Ô logo Fazer o que? Aí eu fui e tirei logo Por que? Vai ficar tomando esporro de guerra Bora pra tu começar? Vamos começar? Eu tô com medo Caraca Ah, eu vou começando aqui Espera aí Vou começar Tá tirando Já tirei Trava ele Trava ele É leve 200 Vai cair mais rápido Calma aí Ih, fudeu Sai de pé Sai de pé Sai de pé Pulou, pulou Ih, Juninho Foi pro carai Vamos me fudir também Tá batendo com a pata Sai, sai, sai Ixi Tô chegando agora Já vi gente morta Juninho morreu Dragon Guard é sendo armada Deixa gente morta Todo tempo Caiu, caiu Juninho Raidei, raidei, raidei Galera, like Ele que tentou me dar uma patada Safado Patada é hitkill Eu vou botar a carne aqui, Juninho Essa é de... É por conta da casa Opa, like Olha ali Tava com 400 e 1 mil de vida Agora ficou com 200 e 1 É a mesma coisa Juninho Os... Level 200 é a mesma coisa dos 300 O mili eu não sei 128 Acho que é a mesma coisa também Não muda nada Level... Level 200, level 390 Eu tô dando respawn aí Dando respawn na cama aí É, mas é assim mesmo, galera Damar Dragon Guard Você tem que botar uma cama do lado E ter certeza de que... Você vai morrer Alguém vai morrer Ih, tem um lobo aqui, meu Deus É muito difícil ninguém morrer Tem um lobo aí? Vai te raidar? Meu Deus E tem um aranha aqui também Toma, para salvar Que vacilo 140 com hit Dev 2 tá insano Calma aí Deixa eu... Estão te raidando aí Calma aí, gente Já já... Já pegaram me... Já acordei raidado já Mega Neura Vou matar o Mega Neura no mar Calma aí 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 Aí, já cai em cima de você. Ele tentou me dar uma patada, só que não acertou, senão já era. Tiffany, beledéu. Ele fica frio pra caramba, hein. Ah, os cruzando aqui. Escruzando. O que ele tá falando isso aqui? 440 o pinteiro dele lá. Nasceu agora os cruzando. Leve 62. Esse total do bichão. Você dá um tiro nesse lá que é demais? Ah, não, eu sabia disso não. Catará. Catará. Ah, os cruzando tá doido aqui, olô. Catará, catará. É catará, catará? Catará é o quê? É anime? Desculpa, galera. Não sei, não sei o negócio de anime. Eu só vejo Dragon Ball. E The Walking Dead. Opa! The Walking Dead é anime? The Walking Dead é anime. O que isso é que é? Vambora. Dragão, eu vou abandonar você porque agora tem um gole. Mas eu não vou comprar aqui, Juninho. Juninho já domou o dragão dele, tá feliz pra caramba. Vai levar o pai aí, vai ficar raidando todo mundo e tal. Vai lutar com o Boquito agora, vai matar o Boquito rapidinho. Pô, agora. Vou dar até um pulo aqui já. Deus me livre, nem conversa com aquele bicho mais. Se eu vejo, eu passo do outro lado da rua. Mas é isso aí. Dá um tchau pra galera aí, Juninho. Gente, brigadão aí. E aquilo que a gente sempre fala, se gostou do vídeo, deixa um like que isso ajuda muito. É isso aí. Mar, fala um tchau pra galera. Pessoal, tê na próxima, hein? É isso aí. Juninho, Juninho de Dragon God. É isso aí, galera. Deixa o like aí, eu favorito com ele. Até a próxima. É isso aí, galera. Se você gostou do meu Dragon God, do Dragon God do Juninho, deixa o seu like porque o Dragon, ele é Dragon. Ele é God, galera. Ele é God. Ele é insano. O link do canal do Juninho na descrição. Fica sempre por lá. Acompanha o canal do Juninho porque o cara tá insano demais. O cara tá domando mais bicho que a gente no mesmo vídeo. A bicha tá insano, tá doido. Pô, e live quarta-feira aí. Live quarta-feira. Sem, não pode esquecer, galera. Live quarta-feira. Vamos pegar um Dragon God pra mim também. É isso aí. A última live bateu mil pessoas assistindo no mesmo tempo. Nessa live agora eu quero ver mil e quinhentos, dois mil, quantos der. Vocês são sinistros, vocês conseguem. E é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Fui.